Você Você não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, som, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto Só o eco, eco, eco Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala, mala, mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui